Eu creio que você já deve ter ouvido falar no líder espiritual budista Dalai Lama. Circula na internet um vídeo mostrando ele, um senhorzinho de 87 anos, dando um beijo numa criança de seus 8, 9 anos, mais ou menos, na boca. E como se não bastasse, ele pediu também para que o garoto chupasse. Esse líder religioso pediu até desculpas no Twitter. O que você acha disso? Vou te detalhar esse episódio. Volto já, não sai daí. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Rúbia Betânia e esse é um dos vários quadros aqui do meu espaço. Onde eu trago aqui vários assuntos para a gente comentar. Se você gostar desse vídeo, deixa like. Se você não gostar, pode deixar deslike, se inscreva, ative o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo. Bom, meus amigos, o assunto de hoje é bem indigesto. E eu não poderia deixar de trazer aqui para a gente falar sobre esse assunto, sobre esse fato. Vou te falar uma coisa. Mexer com criança e com a pureza das crianças é algo que me deixa, assim, bem revoltada. Eu não sei se te deixa revoltado também. O advento da internet nos possibilitou saber, assim, de tanta coisa que a gente jamais saberia. Se não fosse pela internet, você concorda? Como é o caso desse incidente que houve lá no país indiano, na Índia. Só que foi no dia 28 de fevereiro desse ano, só que veio circular agora nas redes sociais. Aconteceu lá no templo do Dalai Lama, em Darachala, mais ou menos assim o nome. Estavam ali dando um evento com cerca de 100 estudantes que haviam terminado estudos na Índia, M3M Foundation, que é uma fundação de amparo aos mais pobres. Onde tem ali projetos de desenvolvimento comunitário, tem concursos, aliás, de capacitação para jovens, vários projetos para criança. E o Dalai Lama estava nesse evento, onde sempre que ele se apresenta, ele fala muito de paz, de amor, de um mundo livre. Foi quando um rapazinho se aproximou desse líder espiritual de, repito, 87 anos, e pediu dele um abraço. As pessoas lá na Índia têm veneração por esse líder espiritual. E aí, é até normal uma criança que foi ensinada no budismo, de repente, ter o Dalai Lama ali pessoalmente. Foi lá e pediu um abraço. Até aí, tudo normal. O Dalai Lama aceitou, mas sugeriu que a criança lhe desse um beijo na bochecha. E acabando por lhe dar também um beijo na boca. Depois disse que também o menino poderia lhe chupar a língua. E colocou a língua para fora, ou seja, mostrou mesmo ali a língua para o garotinho, para todo mundo. E ficou testa a testa com a criança, que replicou o gesto enquanto a audiência, ou seja, as pessoas e até o próprio Dalai Lama começaram a sorrir. Sim, eles riram, como se aquilo fosse algo assim, super normal. Olha, eu não sei, eu não sei se lá na Índia é comum um homem fazer esse tipo de coisa com uma criança. Mas isso aqui para nós, no Ocidente, damos um outro nome. Eu acho que você já sabe qual é, certo? O que se espera de um líder espiritual? Que ele tenha respeito com as pessoas. Que viva o que ele prega. Que ele saiba se comportar, no mínimo, enfim. Nesses últimos tempos, pessoal, as nossas crianças têm sido alvos de tantos acometimentos. Pessoas com uma mentalidade tão diabólica têm investido com toda a sagacidade contra os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos. Olha só o que aconteceu em Blumenau. Na manhã de quarta-feira, um homem pulou um muro de uma creche. Foi em direção às crianças, desferindo ali golpes com uma machadinha. Os pequenos estavam ali no pátio brincando. Quatro tiveram suas vidas ceifadas e outras tantas foram hospitalizadas. A dor causada nas famílias é, assim, algo irreparável. Eu acho que você acompanhou. Talvez você pergunte, mas o que tem a ver o caso de Blumenau com o caso da Leilama? Ah, pra mim, tudo. Não sei você. Quem se mete a fazer maldade com criança, pra mim não tem bom caráter. Seja lá quem for. Ah, mas o Dalai Lama, ele não fez por maldade. Ele só pediu um beijinho. Só pediu pro garoto que... E se fosse o seu filho? E se fosse o teu sobrinho, o teu neto? Você continuaria a dizer que isso é só uma brincadeirinha desse líder espiritual? Esse mundo está tão corrompido Que tem gente que ainda vai vir aqui, nos comentários, defender o indefensável. Eu não duvido disso. O mais chocante foi que as pessoas no evento lá na Índia, ao verem explicitamente aquela cena entre o Dalai Lama e o menino, começaram a rir. Gente, isso não é normal. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Daquele caso lá de São Paulo, no Museu de Arte Moderna, quando uma criança foi convidada a interagir com um homem totalmente despido, deitado no chão. Vocês lembram disso? Salão cheio de pessoas, vendo aquilo. Bateram palmas. Porque se tratava de arte. Até uma promotora, na época, disse que não via nada de errado na interação entre uma criança e o artista sem roupa. Gente que aplaude, que ri de uma aberração dessas são pessoas que têm um problema muito sério no seu caráter, na sua mentalidade, na sua vida espiritual e isso precisa ser tratado e depressa. Não se identifique com esses desvarios, proteja uma criança, não concorde, não bata palma, não ria de imagens ou de algo que esteja ocorrendo perto de você ou longe de você. Denuncie. Isso não é normal. Isso não é normal. Está errado. Essa não é a primeira polêmica que envolve o líder espiritual budista Dalai Lama. Em 2019, ele disse numa entrevista até a BBC que se o próximo Dalai Lama fosse uma mulher, tinha que ser muito atraente. Mais tarde, o seu próprio gabinete veio a público pedir desculpas, dizendo que ele só estava brincando. Como agora, de novo, se desculparam dizendo, de novo, que ele só estava brincando. A Associação de Defesa dos Direitos das Crianças de Nova Delhi disse em comunicado que condena qualquer tipo de abuso com os pequenos. Mesmo que existam algumas notícias lá no Tibete que falem do costume cultural de mostrar a língua, o que esse vídeo mostra não é qualquer tipo de expressão cultural. E mesmo que fosse, e mesmo que fosse, esse tipo de expressão cultural não é aceitável. Ah, mas o Dalai Lama, ele é um monge budista, um líder espiritual tibetano, seguido por milhares de pessoas ao redor do mundo. Ah, mas ele recebeu o prêmio Nobel da Paz em 1989, em reconhecimento à sua campanha de paz, de pacifista, para acabar com a dominação chinesa no Tibete. E daí, vamos passar aí os panos quentes? O que dizer, então, de sacerdotes que usam de sua posição para mexer com crianças, com adolescentes? Aqui, mesmo em Portugal, no mês passado, foi noticiado aí uma lista de 106 padres que mexeram com crianças, estão sob investigação. Em Lisboa, em Porto, em Angra, em Guarda, aqui mesmo na cidade de Braga, em Évora, em Vila Real, são as cidades com dioceses que, até o momento, já afastaram padres que constam nessa lista. Tem casos de pastores também. Por exemplo, um pastor de Brasília que recebeu sentença de 27 anos de reclusão, porque mexeu com criança. Eu não vou passar pano na cabeça de ninguém. O que é errado é errado. E isso a gente deve fazer, sim. O que é errado é errado e ponto. Nós vivemos hoje num mundo que está desatento com as necessidades infantis. Mas, como diz aí uma pregação do pastor Silas Malafaia, que eu assisti, se você não pode salvar o mundo, salve, pelo menos, os da sua casa. Tem um episódio bíblico onde os discípulos de Jesus estavam impedindo as crianças de chegarem perto dele. E ele, então, disse aos discípulos, Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Está lá em Mateus 19, versículo 14. Nosso maior líder é Cristo, que abençoava, que protegia as crianças. Certa vez, ele até ressuscitou uma, que era filha de um homem chamado Jairo. Eu vou deixar essa referência bíblica aqui no primeiro comentário fixado para você ler na sua Bíblia com mais calma. E aí depois. Não se conforme com o que é errado. Não se conforme. Obrigado por ficar até o final e deixe seu comentário aí embaixo. E até o próximo vídeo.